As informações policiais desta terça-feira estão chegando aqui na Anajoa a partir de agora. O destaque de hoje, de posse de facão, mulher faz ameaças. Daqui a pouco detalhes desse fato. Começo falando de um acidente que aconteceu por volta de cinco e meia da tarde de ontem, segunda-feira, dia 7, na BR-153, entre Rebouças e Rio Azul, nas proximidades lá do Parque da Pedreira. Se envolveram no acidente um Santana e um Golfe. A colisão foi frontal. O condutor de Santana ficou preso às ferragens, foi socorrido e encaminhado pela equipe da Ambulância Municipal ao Hospital de Rio Azul para atendimento médico, já que ele recebeu ferimentos graves. Outro acidente, também às cinco e meia da tarde de ontem, foi na PR-438, em Guaraúna. Houve lá o capotamento de um veículo Celta Placa de Ponta Grossa, condutora de 28 anos, foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Municipal de Teixeira Soares. Quero falar do Panca Materiais de Construção. Na hora de construir, reformar ou pintar o seu imóvel, você vá direto no Panca. Por quê? Porque lá é completo do pisoteto. O atendimento e o produto são de qualidade. Há mais de 29 anos atendendo você. Rua Trajano Grácia 871, o telefone 3422 2000, WhatsApp 998452000, Panca Materiais de Construção. Para encerrar, vou falar da mulher que estava de posse de um facão fazendo ameaças. A Polícia Militar de Imbituva foi acionada via Central de Comunicações, pois estaria uma mulher de posse de um facão fazendo ameaças a outra mulher que reside próximo a ela. Além das ameaças, essa senhora causou danos no portão lá da residência e antes da chegada da equipe policial, ela se evadiu do local e não foi localizada. Era o que tínhamos as informações policiais para esta terça-feira.